Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município do Rio de Janeiro. Vem chegando, vem chegando notícias a respeito de uma troca de tiros envolvendo criminosos na zona oeste do Rio de Janeiro. Na madrugada desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024, a região de Muzema fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o tiroteio envolvendo criminosos. Realmente é impressionante. Os moradores, pagadores dos seus impostos, acabam sendo refém da omissão em relação à segurança pública, que infelizmente a criminalidade vem avançando e o Estado Democrático de Direito vem encolhendo cada vez mais. Muita gente acha que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Infelizmente, o que a gente vê são paliativos. A polícia militar, junto com a polícia civil, realiza incursões, combate. Mas a gente vê que a coisa não é eficaz. Por quê? Precisa de uma força tarefa, uma força de segurança envolvendo as polícias federal, as polícias estadual, as forças armadas. Tem muito papo, terapia e pouca efetividade. Os criminosos estão governando, né? Tem território, tem espaço. Quer ver um exemplo claro disso? As linhas do itinerário na Musema foram trocadas, né? Foi alterada a linha do tanque com Barra da Tijuca, Rio das Pedras Gávea, Rio das Pedras Copacabana, Barra da Tijuca, Rio das Pedras, Jardim Oceânico Candelária, Rio das Pedras, Barra da Tijuca. Ou seja, essas linhas tiveram que mudar o seu itinerário em razão da governabilidade, vamos dizer assim, do crime. Infelizmente, é isso que vem ocorrendo em nosso estado do Rio de Janeiro. E pouca coisa de eficácia a gente vê sendo realizada, né? Lembramos ao telespectador que nosso telefone é 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Baixa, dá um clique, se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.